Mano, você tá ligado que a gente tem um canal de lives, um grupo no WhatsApp e outras coisas, né, mano? Primeiro link na descrição. A PT vai ser tensa, mas tem tudo que pode dar certo, Iek. Iek saiu? Alô, Iek? Nesse cara, vamos me deixar sozinho na intro, né? Puta merda. E aí, Felipe? Beleza, bravo? Alô! E aí, burro? Desculpa. Relaxa. Cheguei meio... Atrasado. Ah, dá tempo de eu pegar o Blue, não dá? Ah, peguei, pô. Penda lá pra gotinha, pão. Beleza, eu tenho só que me ajeita aqui na cadeira. Pronto. Consegui chegar até. Não, já pegaram, pão. Eu vou sair aqui, vou ter que flashar pra não morrer pro Balmond. Vamos pro nosso Balmond, vamos lá, vem cá, vem cá. Tá chato, hein? Olha aqui, pão. Ah não, fica aí, fica aí, fica aí. É, eu vou ter que dar uma ajuda aqui, pão, que o nosso mid tá meio em apuros aqui. Carry vai terminar em você a rotação, tá? Ah não, puta merda, resetou, mano. Mano, quem me deixar bravo é isso acontecer, mano. Que azar, velho. Eu tô posicionando aqui pra fazer uma maldadezinha na Guiné, velho. Tô louco. Dagrão. Demoro ou é dagrão? Tô querido, pô, né? Bom, só vou farmar, velho. Até nível 4. Eu tenho que tá de grupo pra caitar. Mano, não se bate na elefantinho, cara. Tô vendo aqui ela me espancando, de graça. Não, ela pode. Só que ela tá dando recalência. Bora, dragão. Batata aí, batata aí, dragão. Batata aí, dragão. Beleza. Ai, idoso. Virou no minion, pô. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Do nada, mano, o Balmond aqui, ó. Mano, eu... Se eu tá, eu morri. Você tá ligado, né? Tá todo mundo aqui. Eu sou o seu trabalho, dagrão. Pira a passiva da Nana. Nana sem passiva. Enchei uma vidinha aqui, peraí. Vai tá com ult. Mano, tu mata todo mundo. Ué, como é que o Balmond não morreu? A Nana! Oxe... Ah, velho. Balmond no meu head. Eu tô ligado. Eu vou flashar pra ele não militar. Tu pega a kill? Pega. Eu não peguei o head. Fala no meu blue, pô. No meu blue não posso ficar sem, não. Senão eu não vou ficar com a ult infinita. Tá bom, pegou a kill. Tá bom, pô. Mas o diago deles ainda tá de boa. Nossa, o laguinho tá meio perdidinho ali, ó. O que é o comportamento de decepciona? O que é o comportamento de decepciona? Eita, eita, eita. Corre, corre, corre. Eu vou salvar, eu vou salvar, eu vou salvar. No gank é minha ainda, pô. Eita, dragão. Deixa o Gnevary fazer dragonices. Daninha aqui, ó. Ó, tô aqui no top, pô. Beleza, eu vou subir. Sai que matou já, né? Balma dinotou a back, pô. Deixou uns golzinhos. Nossa, morri, morri. Nossa, velho. Dragão, dragão assolante. Nosso mago. Nosso mago mal posicionado. Vamos pra torta, vamos pra torta. Tô tentando salvar o mago aqui, ó, pão. Pô. Pão, minha ult volta em 3, tá? Uhum. Tu tanca a torta aí? Eu vou usar aqui a minha 1 só pra... Tá ligado que eu vou lutar aqui, né? Só garante torta. Uhul, ó, molecão. O que é isso, dragão? Fica invisível, galera. Mano, 6.086, eu nem lembrava que o Hearth existia, mano. Eu já fui man com isso e não lembrava que ele existia. Tô ruim aqui, hein? Vai tá vivão. Cuidado, Cis, e saiba seus limites. Tem uma nana aí. Sai, Zé, por que você bateu na nana no elefantinho? Ela está nervosa. A nana no elefantinho não se bate, velho. Eu só fiz carinha um pouco mais pesada nela. Matou. Meu Deus, eu matei uma nana no elefantinho, não. Eu sou um monstro, eu sou um monstro. Eita, o maguinho ficou, tá ligado. Pode cobrar eu, pô, que eu chego juntos. Estunei. Boa. Ficou até smite, né? Aguí, né, velho, onde tava? Esqueça, mané. A gente dá uma volta aqui, pega ela, bora. Cis, volta, volta, volta. Fica vivo. São um monstro, velho. Não se mata na nana no elefantinho. Rapaziada, leva isso pra vida de vocês. Não se mata na nana no elefantinho, cara. Boa, cara. Vai, 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 vai. Esqueça. É só matar. Aguí, né, velho, tá na minha maldade, mano. Mano, será que red de crítica ainda funciona? É que... Aí eu chonei. Cara... Eita. Esse cara encheu de vida. Sai, mago, sai, mago. Corre, mago. Hum, velho. Se essa nana não me segura. Eu confio. Nossa, a gente tá ali. Mano, eu estandei todo mundo aqui. Bora, dagrão. Deixa eu ver nana. Olha a minha lá puxando o bote. Vai não. Mano. O dragão tá correndo sininha reta pra mim, então. Espera a casa. Ó, a minha top. Só vou pegar meu blue aqui, pão. Cuidado aí. Uhum. Ah, eu já lotou aqui, ó. Mano, pelo amor de Deus. Alguém mata o baú, um monte que eu tô tankando aqui. É louco. Que base, pão? Pode ser que eu conheci o Papai do Céu nessa parte. A minha chutou o Lorde, mas não sei se ela vai fazer, não. E aí, Breno, beleza? Ela vai. Ela tá fazendo. A ré, que é que? Tô não, tô não, pão. Ah, mas Valentina, não. Nossa, a Valentina deu lixo. Brava! God, God. God, velho. Nunca critiquei, mano. Nunca critiquei na minha vida. Nem Valentina. Joga demais, velho. Puta merda, mano. É louco. O Guza ainda é bravo, velho? Vai sair um vídeo de Guza no canal? Só fica atento, velho. Só quase 30 kills com o Guza na ranqueada. Tem que ir pro top lá, mano. Valentina é God demais, velho. O Minha ligou imune aqui, ó, galera. Ah. Puta feia, minha. Nona perdeu a passiva, tá? Tô sem ult. Ó, Nona tá com a bichinha. Flasheshuit voltou, tá? Beleza. Eles darem um molizinho. Todo mal deve ser derrotado. Esqueça. Sim, cadê você? Tô aqui, morto. Ah, tá. Bora pra base. Tá bom, tiramos três, pô. É na sola da bota. É na palma da bota. É, claro, amigão. É, nós sabemos nossos limites, amigo. É, limites existem. Só quem quebra limites é a Guza, né? É, velho. Tomei o blue, pão. Eu digo, velho. O Yek jogou muito agora no sapo de Lolita, mano. Flash volta em um minuto, pão. Demorou. Eles tão rodando por aqui, eu tenho certeza. Por baixo? Tá não, aqui. É a novinha aqui, ó. Eu digo, o Balma disse, pá, pão. Pá do Lord, né? Vou ficar esperando aqui, não. Tá aqui, ele. Esperar na maldeia. Fake Lord, vou puxar o Lord. Mano, vou matar o Balma, gente. Vem, só eu e o dragão. Eu tô aqui, pão. O meu herói tem... Vem, só eu, o dragão e a... Você e a minha. Nossa, morri, velho. Tanto aonde? Só enrolar aqui, tá ligado? A vida da Carol tá meio estranha. Eu vou tirar eles pra cá, ó. Vou chamar eles pra cá. Demorou, demorou. Flashei aqui. Cuidado aí, quer morrer? Vou, vou. Mas eu tirei eles do Lord, tá ligado? Demorou. Então, vou pegar aqui, ó. Se o dragão recuasse ali, acho que a gente matava o Balma. O Balma está complicadinho, né? Ainda mais que ele tá full tank. Estão faltando sem tank aí. Não falei pra aí que dava bom? Continua passando mid aí. Só não morre, Carol. Se morrer, já era. Seus críticos aí, pão? Uhum. Amém. Achei bote, era fácil. Porque tu fez Fúria do Guerreiro Solvagem no Herald? Vai estudar, fio. Quer ver meu diploma de main Herald, rapaz? Maluco. Só dava pra ver o dano crítico subindo nas skills. Vum, vum, vum. Não sei se faz efeito, mas... Olha lá, top 90 é São Paulo, velho. Herald dá pra rushar mais rápido do que Nana. Oh, isso aí, né? Que talvez isso aqui vire thumb, velho. Oh, oh, oh. Esqueça. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.